E aí pessoal, beleza? Aqui é o Fernando Brazeiro, e hoje um videozinho especial de aniversário para nosso amigo Raul Huck, nosso amigo Matsunaga, o parceiro do Mark nas lives de GTA Online, é um grande fã do futebol do Super Nintendo. Eu sou bom do International Superstar Soccer Deluxe do Mega Drive, eu vou tentar jogar uma partida do Super Nintendo, mas eu sei que eu sou ruim, vou deixar o game 3, 5 minutos, 7 minutos, beleza, só para aumentar o tempo, a dificuldade está mediana, então vamos lá, Open Game, jogo livre, eu control, CPU, vou ser o Brasil porque eu não sou bobo, vou separar o time aqui, Suácia, campo da Itália, condições boas de tempo, vai ser surpresa, não, vou dificultar, peraí, eu consigo, eu consigo trocar de lado, é o Select, eu acho, aí, todos bons, todos bons, todos na vitalidade 5, todos bons, o meu mesma coisa, todos bons, vitalidade 5, aí, vamos deixar o jogo justo, Formação Change, eu vou usar a formação que eu uso no Mega Drive, 343, não sei se vai, vamos lá, vamos ali ver, vamos ver onde é que está o Alejo, Alejo, eu gosto de deixar ele centralizado, Vamos nessa, lembrando aí, deixe os parabéns para o nosso amigo Raul Rock, link do canal dele está na descrição do vídeo, vou deixar também, provavelmente em card, deixa eu arrumar minha câmera aqui, que eu também, obrigado, Antes mais nada, parabéns Raul, grande brother, grande parceiro do Retrogamer, de jogos atuais e tudo mais, escolhemos a bola, e é da campus para o outro lado, beleza, não sou bom do Super Nintendo, Aqui, deixa eu ver, aqui passa, qual que corre, tá, achei, botou o que corre, tá, achei, botou o que cruza, tá, tem que descobrir, o que chuta deve ser o outro aqui, vamos ver, lateral para mim, dublagem clássica, cruzamento ai cruzamento feia ta bom vamo la vamo descobrindo ai vamo fazer ai vai ficar de brando tirei vamo la ai que chute achei o chute chute é diferente do mega drive ali eu teria chutado pro goleiro espalmar tenta fazer um gozinho de cabeça de repente ah goleiro já pegou se eu der um carrinho desse goleiro aqui tomo uma vermelha da hora mas não é a nossa intenção no video de hoje aqui os carrinhos são são pra pegar cadê minha soga sai da ai homem vai voleiro ai 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 sai com a bola beranco 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 devia ser o branco ai vamos se orientar cruzamento de cabeça ai ai não sei fazer com os peritos tem que aprender que poder tira 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 ah jesus ah to bem ah goleiro de boa boa silva boa silva a cruzeira a cruzeira ah droga cruzamento 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 de novo de cabeça ativo 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 a bola virada virada de jogo nem acredito que deu certo interceptou vai 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 que falta aqui não sei o que que foi não sei o que que foi mas deu certo ahhh maldição passe torta ahhh não tira 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 ahhh maldição devia ter pego um timezinho mais fraco hahaha vai garantir a vitória ahhh ahhh me roubou a bola queria que fosse nada o vagabou ahhh 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 do beranco de rebote ahhh ta fazendo o que pedalado do alejo chute fulminante do nosso alejo de bro de bro bateu bateu rebote o alejo tento cabecear e deu uma bugada ali uma falhada ué eu não sei o que eu fiz ali mas deu certo cruzamento ahhh ahhh interceptou interceptou ahhh interceptou de novo eita juiz eu não tirei as faltas que ia dar falta não mas eu não tirei eita tira 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 boa ahhh ai ahhh ahhh é minha 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 é ta não sei ninguém ahhh ahhh chute fuleiro aleijou não faz assim cara, é difícil esse jogo, tem que fazer golzinhos ta ai aerobol ah soprou no pé bate 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 olha ali, mandou um rebote, traz um rebote caro eu não acredito dá tempo de ver o replay ah não acredito cara, olha ali chutou rebote, chutou rebote ah goleirei sem vergonha cara, lembrando, mando os parabéns para o Raul é culpa dele que eu to jogando esse jogo international superstar soccer do super nintendo essa versão é o nome garoto é um goleiro rapaz, ta passando o que? agora ta pegando bem rapaziada, esse aquele lá, esse aquele lá, esse aquele lá tem que pegar dessa como é ah passezinho não, era para correr errado devia ter corrido para o meio e tocado para fora beleza aqui os zagueiros correm mais que os zagueiros do mega drive no mega drive eles são bem patetas bem, bom lançamento ai, bom lançamento cruzamento na área de cabeça Vai, vai, vai vai, 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 pega ogga sabendo... isla cara, cadê meu atacante para barcar sem vergonha Nossa, chutei fora da área, defendei o goleiro, eu chutei errado da área para ter corrido com a bola, mas tudo bem, vamos ter pressão, tem pressão. Aí rebote, aí rebote, por cima do gol, rebote, quais, quais. Tire lá é. Ah, cê ver lá. Não foul, isso aí, acertou. Cabeçada, goleiro de frente. Difícil, rapaz, acertei o golzinho no rebote até agora, não acertei qual é a jogada certa de fazer o golzinho. Diz que eu estou com a lei juntinho. Olha ali, tem uma bicicleta na cara do zagueiro. Olha o meu time. Você vai ficar me tirando, tá louco? Ah, não. Não. Eu não tirei as faltas, né? Eu não lembro de ter tirado, velho. Se tirei é melhor para mim, porque só eu estou fazendo. Não, tirei. Até ia falta que eu queria, pronto. Ah, yellow car. Cícero. Cícero. Poxa, Cícero. Tirei, homem. Tirei, tirei, tirei. Goleiro, tu não tomo goleiro, só tem tu. Eu tenho goleiro e atacante, sim. Ah. O resto é para preencher, preencher senão, figurante. Ah, olha ali que eu fiz. Ah, meu deus. Tirei, tirei. Ah, bom meu deus. Respira. Vamos trocar aquele Cícero. Para não dar... Dar entrave. O que você inventa de... Fazer um carrinho por trás que deu Cícero. Vou botar o Negros. O Negros. O Negros está na minha boca já. Ah, te vira. Te vira a Legros. Preciso de ti. Vamos lá. Segura o tempo. Não esqueça de deixar o like no vídeo e esquecer lá no canal do Raul, rapaz. Pensando o que? Raul que é retro gamer, mas joga um GTAzinho online como poucos. Tá pensando o que, rapaz? É multi-uso, rapaz. Quero dominar a bola, o homem não deixa. Tá de sacanagem com a minha cara? Ah, errei. Aí, agora vai. Contra-ataque fulminante. Ah, fala sério. Tira aí. Fulminou meu ataque fulminante. Que isso? Que lindo esse carrinho na bola, cara. Tinha que ser do meu jogador. Então, tem que ser do meu jogador. Tinha que ser do meu jogador. Ah, fala sério. Tira aí. Que isso? Vai, Alejo. Que chutaço, fiquei concentrado aqui, nem falei nada rapaz, me perdi no meio do lance, vamo Vai passar a bola certo, 1 a 0 ta perigoso, não podemos deixar esses caras se criarem no jogo, ah lateral Z foi para fora, querendo saber, ah cruzamento falhado, tem que segurar essa vitória, não, o cara ta do teu lado poxa, o passe parece que é facilitado no Mega Drive também, é muito mais fácil de acertar os passes, o passe vai do pé do jogador aqui, os passos jogavam meio falhado, meio reto, mas parte, é para dificultar mesmo, se fosse para facilitar a gente jogava todo o jogo contra o Inter, a gente tem que fazer tudo sozinho, olha lá, é o Gomes que vai cruzar, começa o Gomes, cruzamento, 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 saco, ta dificil, ta dificil, ta dificil a situação, se fica errando, ah impedimento de novo, estou fazendo linha de impedimento na minha cara rapaz, se estando, ah peguei a bola e não vi, quando vi já não tinha visto, ah agora sim, ah sai dai, do chão fica atrapalhando, ah de novo, passezinhos estão dificultosos de acertar, complicou, complicou, a dificuldade está média, mas eles estão com um físico indiano, ah não, não aaaaaaah, malerja e cabeçal o goleiro vem em cima rapai, que se envergonha ah, tocou o jogador bem na hora ai, você, ai go kick, zagueiro chutou em cima do atacante, ta certo, não pra inteligente ai, desgrava mesmo, cadê minha zaga, cadê minha zaga, ai, 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 falta pra cima da área, não podemos perder, não podemos os menageiros vão com uma derrota, vai lá, vai lá, tira dai, seja lá quem for, não, tira dai, oh, seus doidos, dois minutos de pressão do adversário agora ahhh, desgraçado vai, dá bola ahhh, olha, não querendo ser meguista, ser guista na sua hora mas eu prefiro muito mais o International Super Jogos do Mega Drive é muito mais, bom, é fácil, vamos dizer assim, ele é muito mais fácil a coordenação dos jogadores parece mais fácil, o jogo é mais lento então tu acaba acertando mais as coisas o passe vai no pé, o chute é mais controlável, enfim mas, todavia, tritando por ai, a gente tem que se desafiar, né a gente tem que jogar a versão dos coleguinhas e a maioria dos coleguinhas aqui jogou a versão do Super Nintendo, então vamos conhecer, vamos tentar, vamos vamos nos esforçar ahhh, desgraçamento cadê a minha zaga? tira dai 40 segundos, tem que acabar se jogando tira dai agora eu não quero nem saber, vou dar mais canela cadê? eu não aprendi a chutar em gol nesse trem aqui fiz um golzinho de sorte ae, virada de jogo rapaz, virada bonita ai, enganei a zaga olha ai o gol sobrou 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 vai na bola desgraçamento ahhh, não acredito sempre o jogador errado do carrinho na bola vai sempre o errado que vai na bola ahhh, foi direto do gol, tá bom, tá bom, ganhamos tempo, ganhamos tempo vai lá meio campo, vai lá meio campo ai ai, não deixa ele dibrar não quero meus dibri mais ai, vamos virar o jogo olha ali rapaz watching something se inscrever no canal na mesma hora que ta tendo a gravação do vídeo do raio ahhh, ahhh ahhh, ultimo lance cara, eu acho que isso te fazer uma falta estratégica aqui muito obrigada ai gente Samo Anck, se inscrever no canal bora lá tira-lê, 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 cadê a zaga tira-lê, cadê a zaga, cadê a zaga tira-lê, 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 cadê a zaga Aê! Bota no chão, bota no chão! E daí! Vai gol! Nice! Isso é muito difícil! Vai! Aê! You win! Conseguimos! Chutei 24, não acredito! Acho que foi só pelas vezes que eu apertei o botão de chute mesmo! Raul, espero que esteja homenageado! Não sai mais do que esse 1x0! Já achei muito! Achei que 0x0 é perdendo os pênaltis! Fomos agraciados, graças a um amigo aí! Raul, felicidade! Estou de bom sucesso aí amigo nessa jornada! Fica atento aí das parcerias! A gente está sempre trocando ideia, brincando, interagindo! Eu queria poder interagir mais com os amigos, participar das lives e tudo mais! Mas a rotina está meio corrida! Certo? Muito obrigado Raul! Até a próxima pessoal! Nos vemos por aí! Tchau! 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 Tchau!